Oi pessoal, eu sou Sofia, sejam muito bem-vindos ao Mundo de Sofia Book e no vídeo de hoje eu venho resenhar pra vocês o livro Mary Poppins. Bom pessoal, eu concluí essa leitura recentemente, eu gostei bastante, então hoje eu venho resenhar aqui pra vocês. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal pra ter acesso a mais vídeos desse tipo e também aproveite e ative o sininho das notificações, que assim sempre que saiba de novo você já corre pra cá. Então sem muita enrolação e vamos logo pra essa resenha. Essa história vai começar com o Sr. e a Sra. Bans conversando a respeito de uma nova babá, já que a antiga acabou se demitindo. Eles estão em busca de uma babá pra poder cuidar de seus quatro filhos, que são os gêmeos John e Bárbara, e também tem as duas crianças que é a Jane e o Michael. E eles estão em busca da melhor babá que existe. É quando o Michael e a Jane, que estão olhando assim, sabe, na janela, olhando as paisagens, se deparam com uma situação bem inusitada. Eles percebem que tem um vento leste soprando, e junto com esse vento está vindo uma pessoa. Sim, tem uma pessoa sendo carregada pelo vento até a porta de entrada da casa deles. E essa pessoa é a Mary Poppins. Logo que a Mary Poppins chega, ela já chega, né, surpreendendo. As crianças ficaram assim, encantadas com a forma como ela chegou. A Mary Poppins, ela é muito decidida, sabe, ela é muito, assim, séria, o tempo todo, e as crianças dizem que ela só sabe falar não. Além disso, ela faz coisas extraordinárias que parecem até mágica. E será que não é mesmo? Com a chegada da Mary Poppins, as crianças vão passar por muitas aventuras. Ela, desde viagens ao redor do mundo, com uma bússola mágica que faz você dar a volta ao mundo em pouco tempo. Ela vai para um aniversário no zoológico. As crianças, junto com a Mary Poppins, flutuam com um gás de riso. Essas são só algumas das aventuras que as crianças vão passar ao lado da mágica Mary Poppins. O que eu gostei mais desse livro foi a forma como ele tem toda uma magia, sabe, uma fantasia que ocorre, assim, nas cenas e que, sério, te encanta muito, te leva para um outro lugar. Eu gostei muito dessa leitura, é muito fantástica, muito divertida. Eu me diverti bastante lendo esse livro. Além disso, eu gostei bastante da personagem da Mary Poppins, que é uma personagem, assim, muito intrigante, sabe, que te deixa muito curiosa, ela é muito misteriosa, assim como a escritora desse livro, que era a Pamela Lyndon Travers. Esse nome, na verdade, é um nome criado. A escritora, ela criou um próprio nome para ela mesma. O nome dela, na verdade, era Ellen Lyndon Goof. Sim, ela criou um próprio nome para ela mesma, inclusive essas abreviações que ela usava para poder afugentar aquelas pessoas que não liam livros que eram escritos por mulheres. Um grande absurdo, não é mesmo? Então, ficou esse codinome, P. L. Travers, que parecia até um nome masculino. A escritora se mostrou em vários aspectos uma mulher à frente de seu tempo. E Mary Poppins foi um verdadeiro sucesso. Ganhou adaptação para o cinema, né, duas que tem Mary Poppins e o retorno de Mary Poppins, que é mais recente. E agora esse livro, ele está na categoria de clássicos da literatura inglesa, né? Junto a livros como Peter Pan, como Alice no País das Maravilhas. Então, esse livro aqui foi um verdadeiro sucesso. E hoje é muito difícil de uma pessoa nunca ter ouvido o nome Mary Poppins. E sério, vale muito a pena ler esse livro. Essa edição aqui da Zahar, gente, eu achei ela linda, sabe? Ela é maravilhosa. A Folha de Rosto, nossa, é simplesmente assim, um grande capricho esse livro. Eu achei muito bonita essa edição. E além disso, é uma história incrível, que vale muito a pena ler. Bom, pessoal, então foi essa resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar. E vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Um beijo e até lá!